Boa noite, bom dia, boa tarde, seja muito bem-vindo a esse vídeo, você que entrou aqui agora. Eu sou o Geraldo Afonso, vocês já me acompanham aqui nesse canal Viver na América, só que agora eu estou de uma forma diferente. Eu quero apresentar pra vocês, com muita alegria no meu coração, esse novo quadro do canal, que se chama Vida Abundante. Como assim, Geraldo? O que você vai falar nesse canal? O que você vai falar nesse novo quadro? Eu já tinha tempo que eu estava no meu coração, esse desejo, essa vontade de trazer coisas mais profundas. Eu venho só falando de Estados Unidos, dando dicas pra quem quer vir morar, pra quem quer vir passear, estudar, passar um tempo, só que eu estava sentindo no meu coração, eu estava sentindo uma cobrança de entregar mais. Porque tem pessoas que me assistem hoje e talvez o desejo dela não é vir para os Estados Unidos, mas talvez o desejo é de melhorar a sua vida, é de abrir os olhos, é de pensar fora da caixa, é de sair da sua zona de conforto, é de buscar uma vida melhor, mesmo estando no Brasil. Então, de acordo com toda a experiência que eu adquiri, toda a bagagem que eu tenho, tanto vivida na prática, tanto estudada em teologia, em direito, na área da filosofia, sociologia, eu venho aqui inaugurar este quadro no meu canal, que vai ter vídeos toda terça e quinta, que chama Vida Abundante. Então, se você está aí agora do outro lado da tela, não importa onde você esteja, aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil, na Europa, do outro lado do mundo, saiba que você vai ser motivado agora através desses vídeos e através desse conteúdo bacana. E eu queria que vocês me falassem como é que está essa qualidade desse vídeo, como é que está saindo o áudio, como é que está o cenário, o que vocês acharam desse cenário. É o início, eu sempre falo, o início você tem que começar com as ferramentas que você tem na sua mão, depois as coisas vão melhorando, você vai evoluindo e realmente daqui um tempo, depois que eu ver como é que vai estar esse feedback de vocês, vocês vão gostar desse conteúdo, eu vou para um estúdio com equipamentos mais profissionais, mas agora eu tenho que começar, eu preciso começar e eu vou começar com as ferramentas que eu tenho nas minhas mãos. Então, eu quero muito que vocês me dêem um feedback aqui nos comentários. Geraldo, o cenário está top, gostei, o áudio está perfeito, está ótimo, tem que melhorar mais, e de acordo com o tempo a gente vai melhorando aos poucos, mas eu só quero que vocês estejam comigo aqui, toda terça e quinta, às 9 horas da noite, horário do Brasil, eu vou estar aqui com vocês com vídeos top, que vai abrir a sua mente, que vai fazer você pensar fora da caixa, que vai fazer você evoluir como pessoa, como família, como empresário, como ser humano, e vai fazer você passar para o próximo nível. E nesse vídeo de hoje, eu separei um tema muito importante, que tem muito a ver com o nome desse novo quadro, que se chama Vida Abundante. O nosso quadro, que vai ser postado nesses vídeos aqui, a nossa playlist, é a Vida Abundante. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se você está vindo aqui pela primeira vez, ou se você que só assiste, eu te convido para se inscrever, porque é muito importante, quando você se inscreve e ativa as notificações, quando sai um vídeo você já é notificado e você já vem aqui ser saciado, ou ser realmente alcançado com um conteúdo diferenciado. Nesse quadro, eu não vou falar muito de Estados Unidos, vou falar mais sobre desenvolvimento pessoal, finanças, empreendedorismo, como ganhar dinheiro na internet, como se posicionar na internet, como ser uma pessoa melhor, como você sair do seu ponto zero e ir para o seu ponto um, dois, três. Então, aqui a gente vai ver muitos vídeos, muitos temas, que realmente vai impactar a sua vida. E como eu falei para vocês, o vídeo de hoje vai ser como ter uma vida de abundância. A maioria das pessoas hoje, a maioria da população mundial, simplesmente tem uma vida medíocre, tem uma vida que é enfiada de goela abaixo, é o que tem. E muitos não querem evoluir, muitos não querem pagar um preço para realmente ter uma vida que merece, ter uma vida digna. Quando eu falo vida abundante, é o sentido de você ter o que você precisa para sobreviver, mas com abundância. Você ter em vários níveis, você ter em alto nível. Eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de saúde, eu estou falando de família, de filhos, de relacionamento, eu estou falando na área profissional. Então, muitas pessoas hoje vivem uma vida miserável, uma vida medíocre. Por quê? Porque realmente não estão dispostos a pagar o preço e a evoluir. Então, nesse vídeo aqui hoje, você vai saber como ter uma vida de abundância. Como eu falei para vocês, a vida de abundância é a gente viver intensamente todas as nossas áreas da nossa vida. É viver realmente a capacidade máxima. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Mas a gente tem que começar com a área que você está mais próxima. É sua família, é seus filhos, é sua empresa, é seus amigos, é seus pais. Todas essas áreas, você tem que ter uma alta performance nela para que você possa evoluir para o próximo nível. Coloca na sua cabeça, você hoje está num ponto X. Qual que é o seu objetivo? O objetivo é sempre avançar para o próximo nível. É sempre ir para o próximo degrau da sua vida, porque lá sempre tem coisas melhores. Então, como eu falei para vocês, é uma alta performance em todas as áreas. Na área da sua família, na área profissional, na sua saúde, nas suas finanças, na área social, seu relacionamento, cara. É ter uma vida saudável, é ter uma vida feliz, relacionamentos que vão te agregar, que vão te ajudar, que vão te motivar, a área espiritual, independente da sua crença. Se apegue naquilo que você crê, que eu creio que existe um Deus maior que nós, existe um Deus que cuida das nossas vidas, que nos supre, que quando a gente está triste, quando a gente está bem ali, quase desistindo, ele vem e abre uma porta. Então, você tem que crer nessas coisas. Falando na área financeira, é você ter dinheiro suficiente para viver todos os seus sonhos mais fantásticos. Eu sei que é bom você ficar olhando a vida das pessoas no Instagram. Você está ali, passando, aí você vê o fulano viajando, você vê ele curtindo a vida boa, comprando um carro, comprando uma casa, realizando o sonho dele. Mas e você? Eu vim te falar como é que está a sua vida, o que você tem feito para você alcançar esse próximo nível? O que você tem feito para você chegar, para você evoluir, para você ter um emprego melhor, para você ter um salário melhor, para você, talvez, comprar o seu carro próprio, a sua moto, para você comprar a sua casa? Eu sei que a maioria das pessoas hoje tem o sonho de ter a casa própria, tem o sonho de abrir a sua empresa, de abrir a sua companhia, de abrir o seu próprio negócio, seja físico, seja digital. Eu quero te perguntar, eu quero te questionar, o que você tem feito para, pelo menos, começar esse projeto? Coloca aqui nos comentários. Eu quero interagir com vocês, eu quero que vocês vão dando esse feedback para mim o tempo todo, porque é muito importante, porque comecei o primeiro vídeo, eu quero sentir o que esse conteúdo está agregando, trazendo e impactando na sua vida. Qualquer coisa, você vai lá no meu direct, no meu Instagram, Geralda Afonso Underline, usa e me conta o que esse vídeo te impactou. Mas fica até o final que tem muita coisa ainda. É você nunca deixar de fazer algo que você gostaria por não ter dinheiro suficiente. Você já viu aquelas pessoas, né? A maioria das pessoas fala, e aí, vamos viajar para a praia esse ano? Ih, rapaz, eu não posso, tem muita conta para pagar, tem o IPTU, tem o IPVA, não vai dar não. Ah, vamos no final de semana ali, num pesco e pago, vamos num restaurante, vamos numa festa, vamos em algum lugar. Ih, cara, não tem dinheiro. Ou seja, você não está vivendo uma vida de abundância. Você está vivendo uma vida medíocre, uma vida que só está sobrando, você está comendo as migalhas. Seja pelo seu baixo salário, seja porque talvez você está se contentando com o seu emprego, que você está ganhando aí 1.200, 2.000 reais por mês. E tem muitas pessoas que se contentam e ficam ali. Está bom para mim, não quero nem para cima, nem para baixo. Do jeito que está aqui, está dando para me pagar minhas continhas. Está sobrando um dinheirinho no final do mês, estou feliz. Com esse pensamento, você não vai evoluir e, infelizmente, você vai continuar nessa mesma vida até, eu não sei aonde, até você acordar e realmente querer algo melhor. Então, você já pensou, você tem dinheiro para tudo? Talvez você olhe essas pessoas viajando para Maldivas, viajando para Disney, para Nova York, esbanjando dinheiro, você fala, caraca, como é que essa pessoa tem tanto dinheiro assim? Mas, na verdade, o nível que ela chegou, esses gastos para esses prazeres pessoais, para ela não é nada. Mas, para você que ganha um salário mínimo, para você que ganha pouco, é muito. Você fala, caraca, uma viagem de 10 mil reais, eu poderia pagar uma conta, eu poderia quitar todas as minhas dívidas, eu poderia comprar minha moto para me trabalhar. Então, você tem que tentar subir de nível, principalmente mental. Você tem que quebrar esses paradigmas, quebrar crenças limitantes de que você realmente está ali, abaixo. Não, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, eu não estudei, eu não tenho capacidade. Você tem que quebrar isso, porque a partir do momento que você se liberta e fala, eu quero, eu posso, eu vou, as coisas começam a mudar. Falando de saúde, você tem que abranger todas as áreas da sua vida. Como é que está a sua saúde hoje? Quantas vezes no ano você vai no médico? Você pelo menos faz uma caminhada? Você pelo menos vai na academia? Eu não estou falando saúde, de você ter um corpo malhado, um corpo perfeito, não. Estou falando para você ter uma vida saudável. Você quer ver os seus netos brincando? Seus bisnetos? Você quer ver seus filhos crescerem e ir para uma faculdade? Fazer um curso, serem bem-sucedidos? Então eu falo para você, cuida da sua saúde, cara. Cuidado com açúcar, cuidado com colesterol, cuidado com a bebida, cuidado com o cigarro, cuidado com as drogas, porque a nossa vida é muito curta. E o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo, é morada de Deus. Então você tem que cuidar dele, da sua saúde, para que você viva e desfrute os melhores momentos da sua vida com os seus filhos, com a sua família. E você tem que ter uma família estruturada e feliz. E eu te pergunto também, como é que está a sua família hoje? Eu creio que hoje, no início desse canal aqui, desse vídeo, no início desse novo quadro, depois que você acabar esse vídeo, você vai se questionar com várias perguntas, com vários pensamentos. Como é que está a minha família? Como é que estão os meus filhos? Como é que está o relacionamento com eles? Será que a sua família está estruturada? Ou é só briga, discussão, gritaria dentro de casa? Começa a refletir nisso. Os seus filhos, eles vão ser com os filhos deles, o mesmo jeito que você é com ele. O mesmo jeito que você é com a sua esposa, do jeito que você trata a sua esposa, ele está vendo ali os seus filhos. E você vai ser espelho deles. Então como é que está a sua família? Está estruturada? Está feliz? Ou você sai do seu trabalho e você não tem a mínima vontade de voltar para casa. Você passa num amigo, você passa num bar, você passa na sua mãe, na sua parente. O último lugar que você quer é a sua casa. Por quê? Porque você vai chegar lá e vai ver sua mulher daquele jeito. Ou aquele tratamento e relacionamento que você tem entre esposa e esposo, que não é legal, que você não quer estar perto. Então comece a refletir isso. A família estruturada, ela é uma base que trará coisas prósperas, que abrirá portas. Então cuide da sua família. A paz de espírito, aquela paz que você fala, cara, eu estou bem, mano. Estou bem, estou tranquilo, estou ajudando as pessoas, estou sendo um bom filho, estou sendo um bom esposo, estou sendo um bom funcionário, um bom empresário. É essa a paz de você deitar no seu travesseiro sem dever nada para ninguém. Eu não estou falando de dívida financeira, porque às vezes a gente deve, mas eu estou falando de dívida mental, de peso na consciência, de não passar as pessoas para trás, de sempre fazer o bem, de sempre querer ajudar, de ser honesto, de ser humilde. Então nós vamos tratar aqui agora muitas vezes de vários temas mais específicos. E uma vida de propósito é uma vida abençoada, é uma vida próspera. Eu te pergunto hoje, você tem foco na sua vida? Onde você quer chegar daqui cinco anos? Vamos falar menos tempo. Daqui um ano você quer ter o quê? Você quer chegar aonde? Como que você quer que a sua empresa esteja qual nível daqui um ano? Como que você quer que o seu salário, a sua casa esteja daqui um ano? Você tem que ter metas. Porque um ser humano sem metas é um ser humano vazio, que fica perdido. Qualquer ventinho que bate, toca ele para o lado. E eu sempre falo, quando você não tem uma meta, quando você não tem um lugar específico, qualquer lugar serve, qualquer coisa serve. E aí você fica se contentando com migalhas que caem no meio do caminho. É agora a palavra de Deus lá que fala que muitas vezes a gente é tentado por um prato de lentilhas. Deus tem um propósito maior para nós, tem uma vida de abundância, tem uma vida de propósito, uma vida próspera, financeira, de espírito, de saúde, de família. E aí a primeira tentaçãozinha é com um pratinho de lentilha, você cai, você come ali. E aí você bota a perder, você fecha a porta, você destrói tudo que Deus tinha preparado para você aqui. Todas as promessas se perdem pelo caminho. E olha só, eu vou começar agora nesses vídeos aqui, colocar uma base bíblica, porque a Bíblia é o livro principal da humanidade. A Bíblia é o nosso guia, é o nosso GPS, então eu tenho princípios cristãos, princípios bíblicos, então eu vou sempre aqui nesses vídeos estar direcionando com a palavra de Deus realmente para que a gente possa estar caminhando na luz, no caminho certo. Porque a gente sabe que a verdade nos liberta, então se você começar a saber a verdade aqui, realmente você vai começar a pensar diferente. Lá em João 10, 10 fala, Jesus fala, Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ou seja, ele liberou essa palavra, ele liberou essa promessa para nós. Por que que hoje nós não estamos vivendo essa vida de abundância? Você fala, ah, mas é porque Deus não quer. Não é verdade, cara. Não é verdade. A promessa está aqui na Terra para nós, mas cada um é responsável por ela. Não adianta você querer ficar no seu conforto aí, sentado no seu sofá, na sua cama, acordando 10 horas da manhã todo dia e querer que a promessa bate na sua porta, querer que a vida abundante venha até você. Não, não vai vir e a pobreza vai alcançar a sua casa. Então nesse caso aqui, você que tem que correr atrás, você tem que pagar um preço estudando, conhecendo novas pessoas, visitando novos lugares, fazendo novos relacionamentos, empreendendo, investindo no seu conhecimento, investindo no seu futuro, dos seus filhos, da sua família, da sua empresa. É a gente que tem que investir. Nada vai cair do céu. Então a promessa está aí para você realmente viver os melhores dias da sua vida. Eu quero que você mentalize isso comigo. Visualize agora. Imagine agora, se você puder até fechar os olhos aí, a sua vida ideal. Qual que é a vida ideal que você imagina? Qual que é a vida perfeita, a vida dos sonhos que você imagina? Eu sei que você deve estar pensando aí, Ah, Geraldo, se eu tiver um carrinho para andar, se eu tiver uma casinha para morar, para mim está bom. Pare de falar isso. Pare de pensar raso. Pare de pensar lá embaixo. Casinha, dinheirinho, negocinho, empresinha. Enquanto você pensar assim, sua vida sempre vai ficar patinando. Vai ficar presa. Então você tem que pensar alto. Você tem que falar, porque palavras têm poder. Porque palavras têm poder. Eu tenho experiências vivas que eu vou desenvolver com vocês ao longo desses vídeos novos agora, que realmente impactaram e mudaram a minha vida. Então você não vai focar em como você vai conseguir o dinheiro. Porque às vezes você fala, vou pensar na minha vida ideal, no meu carro, na minha casa. Mas você fala, mas cadê o dinheiro? Como é que eu vou chegar lá? Cadê o dinheiro para me comprar? Aí você já desanima. Então não foque no dinheiro. Somente visualize a realização acontecendo. Eu quero agora que você visualize a sua casa próspera, a casa dos seus sonhos, que você sempre sonhou em comprar, talvez dentro de um condomínio fechado, ou uma casa bonita, grande, espaçosa. Visualize você lá dentro com a sua família, com os seus filhos brincando. Visualize você jantando com a sua família, com a sua esposa, chegando em casa, colocando os seus carros na garagem, a sua piscina ali, aquele sol, aquele dia bonito. Mentalize, visualize isso aí. Visualize você olhando pela janela da sua casa, vendo os seus filhos brincando ali, na grama, jogando bola com os cachorros. E realmente a sua família vivendo a verdadeira felicidade e o verdadeiro propósito que Deus determinou para que a gente vivesse aqui na Terra. A sua empresa cheia de clientes, todo dia, você faturando aquele valor X que você sonha por mês, você não tendo dificuldades financeiras, mas tendo desafios, porque você não vai fugir dos desafios, você não vai fugir das dificuldades, dos problemas que você vai ter que enfrentar eles de frente. Todos os dias é um leão que você tem que matar, mas você visualize a prosperidade alcançando a sua casa. E sabe um princípio da vida abundante que eu vivi isso, vivo até hoje e que é muito forte? É o princípio da gratidão. O que é ser grato? É você reconhecer quem são as pessoas e principalmente quem te ajudou no momento que você mais precisou. Isso é ser grato. Já aconteceu isso na sua vida? Você estava precisando, passando por um momento muito difícil ali, uma situação bem desgastante, e alguém te deu uma ajuda, alguém te estendeu a mão naquele momento e te ajudou, te levantou, te trouxe para um outro nível. Cara, você já chegou nessa pessoa? Você já agradeceu ela? Você já reconheceu que aquele ato que ela fez foi muito importante para a sua vida, para o seu caminhar, para o seu desenvolvimento? Então muitas pessoas não fazem isso, falam, ah, não fez mais que a obrigação. Não é assim, cara. Seja grato, reconheça. Pequenas coisas, pequenos atos, reconheça. Fala, cara, obrigado. Muito obrigado. Aquilo que você fez, aquele dinheiro que você me emprestou, aquela carona que você me deu, aquele dia que você me buscou e me levou para algum lugar, valeu muito a pena para mim. Fez a diferença na minha vida. Saiba que eu sempre vou lembrar disso. Então isso é ser grato. Isso é gratidão. E esse princípio, ele volta para você. Ele traz tudo de novo para você. E outro princípio também muito importante é você doar sem querer nada em troca. Eu sei que às vezes você dá algum dinheiro, você ajuda uma instituição de caridade, você ajuda o seu parente, você ajuda o seu amigo, as pessoas, sempre lá no fundo querendo algo em troca. Sempre querendo receber uma recompensa. Não pense dessa forma, cara. Quando você semeia na vida das pessoas, quando você entrega algo, essa coisa, pode ter certeza, Deus vai retribuir na sua vida. Essa coisa vai voltar para você depois multiplicada. Três, quatro, cinco, dez vezes mais. Já aconteceu comigo, de eu ajudar as pessoas sem querer nada em troca e depois eu ser abençoado lá na frente. Então dois princípios importantes. Gratidão e o princípio da doação sem querer nada em troca. E outra coisa, comemore pequenas conquistas. Eu sei que é difícil às vezes você comemorar coisas pequenas. Por exemplo, você conseguiu ir na academia um mês. Você não conseguia isso. Você tem que comemorar. Às vezes você começa um projeto agora, você alcançou uma pequena meta. Comemore, porque cada conquista, cada meta que você alcança e você comemora, você reconhece, você fala Caraca, mano, estou evoluindo. É isso que eu quero. Vamos para o próximo nível. Vamos avançar. Então você comemorando essas pequenas coisas, realmente você vai vendo que você é capaz, que você consegue chegar no próximo degrau. E aí daqui um tempo, daqui um ano, dois anos, as pequenas coisas que você comemorou, você vai estar comemorando coisas maiores. E você vai falar, caraca, mano, como eu evoluí? Como as coisas aconteceram para mim? Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que me procuram, que às vezes quer uma ajuda, mas quando eu tento dar uma mão, quando eu tento falar, faz isso, vai por esse caminho, investe ali, para de fazer isso. Muitas das vezes as pessoas não querem me ouvir. Ou às vezes fazem as coisas totalmente do jeito que eu não falei. Faz totalmente ao contrário. E aí eu tenho para falar para vocês, cada um tem a vida que merece. A gente fala, a gente orienta, eu posso te mostrar o caminho, como eu mostrei nesse vídeo. Esses são os pilares, são a base de como ter uma vida de abundância. Uma vida abundante. Ou seja, uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida onde realmente você vai ter e desfrutar de tudo aquilo que é seu direito. Então, gente, eu quero saber de mais. Cheguei aqui no final desse vídeo. Foi o primeiro vídeo dessa série. A primeira vez que eu estou fazendo isso. Eu já estava com isso no meu coração há muito tempo. Então, toda terça e quinta vai ter essa série vida abundante aqui no canal. Eu gostaria muito do feedback de vocês. Comenta aqui. Esse vídeo ajudou vocês? Esse vídeo cooperou? Agregou? Como é que está o cenário? Está legal? O microfone? Está ok? A iluminação? O que eu tenho que melhorar? Realmente, na humildade. Eu preciso do feedback de vocês, porque eu quero botar mais lenha na fogueira nesse conteúdo. Eu quero te entregar mais, eu quero te ajudar mais, eu quero trazer mais vídeos de como se posicionar na internet, de como ganhar dinheiro na internet. Vou falar muito sobre empreendedorismo e vou linkar aqui nos Estados Unidos, porque eu estou aqui. Então, eu sempre vou falar daqui também, mas o projeto e o objetivo desse vídeo e desse canal aqui, desse novo quadro, Vida Abundante, será realmente focar no desenvolvimento pessoal para te ajudar a sair dessa situação, a alcançar coisas maiores, a chegar muito mais longe do que você possa imaginar. Eu gostaria muito que vocês deixassem um... Eu gostaria muito que vocês deixassem um like aqui e se inscrevessem nesse canal, porque é de coração que eu faço, eu tento fazer o meu melhor, estou aqui estudando, planejando e eu creio que esse vídeo vai impactar a sua vida. Beleza? Tamo junto! Bom dia, boa noite, boa tarde, não sei a hora e onde você está vendo esse vídeo, mas continue aqui, porque a sua vida vai começar a ser transformada através desses vídeos e eu estou disposto a te ajudar. Ok? Tamo junto! Tchau!